Se a proposição P4 for verdadeira, então a proposição dos beneficiários dos serviços prestados pelo setor alfa são mal atendidos, será necessariamente verdadeira. Então eu tenho que focar em quem? P4. Eu vou lá no texto, de novo, e vou pegar só a P4. Vou trazer para cá a P4. Vou copiar e colar a P4 lá. Entendeu como você tem que fazer, cara, na prova? Vou copiar e colar a P4. Essa é a P4, tá bom? Aí vamos lá. A P4 é verdadeira. Então eu tenho o conectivo aqui na P4, que é o centão. E ele está dizendo que essa proposição toda é verdadeira. Se ele falou que uma proposição com centão é verdadeira, eu tenho que usar a tabuada lógica, não é a tabela verdade. Por isso que eu disponibilizei para vocês essa aula de tabela verdade, tem tudo lá. Tu vai aprender, tá? Ela é verdadeira. E aí você precisa saber qual é a tabuada lógica, tá bom? Você vai precisar saber qual é a tabuada lógica. Do centão. Você vai precisar saber isso. Qual é a tabuada lógica do centão. Beleza? Como é que é a tabuada lógica do centão? Quero ver você aí, se você sabe. Porque se não souber, não tem problema. Bota não sei. Vai aprender agora, tá? Joga aí. Tem um delayzinho. Joga aí pra mim. Joga aí pra mim. Tem um delay. A gente vai quebrar tudo. Ó, a galera já botou. Vera ficha é falsa. Show. Galera tá botando aí. Vera ficha é falsa. Show. V mais F igual a F. Perfeito. Então, olha só. Tabuada lógica do centão. Diz que a Vera ficha é falsa. Beleza? Ou se quiser, V com F da F. Ou seja, esse é o único caso que o centão é falso. V com F da F. Vera ficha é falsa. Tudo bem? É o único caso. Qualquer outro é verdadeiro. Então, se o resultado disso é verdadeiro, galera, você tem esses casos. V e V. Pra dar verdadeiro, você tem três casos. V e V. F e V. E F e F. Qualquer um desses no centão dá verdadeiro. Tá? O único que não dá é V e F. Então, quando ele fala que essa proposição é verdadeira, pode ser qualquer um desses. Aí ele afirma, os beneficiários dos serviços prestados pelo setor alfa são mal atendidos. A primeira. Os beneficiários do serviço prestado pelo setor alfa são mal atendidos. Ele tá afirmando que essa é necessariamente verdadeira. Gente, pro centão ser verdadeiro, a primeira tem que ser necessariamente verdadeira? Não. Ela pode também ser falsa e o resultado ser verdadeiro. E aí? O item está certo ou está errado? O item está errado. Por quê? Essa proposição, ela não vai ser necessariamente verdadeira. Então, o item está errado. Morreu. Nosso item está errado. Zero trauma. Show?